Para esta execução, nós utilizaremos agulha para crochê. Eu aqui venho com a tela nipo e esta é a 8 barra 0. Também utilizaremos barbante a nossa escolha. Aqui eu estou com o barbante 6 Supremo Brilho. Ou seja, ele vem na cor branca, que é a opção que eu tive aqui. E ele junto tem um fio metalizado que adere um brilho à tua execução. Então, eu aqui vou utilizar este. Você poderá utilizar da cor que você achar mais legal. Separa o material e vamos iniciar a nossa execução. Inicie a execução com um cordão de 6 correntinhas. A última deverá ser presa à primeira com um ponto baixíssimo. Nesse momento, você deverá obter, então, um círculo totalmente fechado. Na continuidade, você fará uma e duas correntinhas. Essas duas correntinhas derão a altura do seu próximo ponto. Ao redor deste cordão de 6 correntinhas, nós trabalharemos meio pontos altos. Então, você laça, passa a agulha pelo meio deste círculo e puxa uma laçada para fora. Tendo 3 pontos na agulha, você laça novamente e arremata tudo de uma vez só. E você terá executado, então, um meio ponto alto. Laça novamente, passe a agulha pelo meio do seu círculo, puxando a laçada para fora. Com nova laçada, arremate tudo. E, novamente, meio ponto alto. Nós temos, neste momento, um cordão de duas correntinhas, mais dois meio pontos altos. Que, na verdade, remontam três meio pontos altos executados. Por quê? Porque o cordão de correntinhas é contado como um ponto executado também. Então, tendo três meio pontos altos já executados, e precisando obter um total de 12 meio pontos altos executados, eu ainda devo trabalhar mais nove. E é isso que eu vou fazer para depois voltar aqui com vocês. Com os 12 meio pontos altos já executados, o próximo passo é encerrar a carreira fechando a mesma. Porque, neste momento, você deve ter algo assim. Como que eu fecho? Lembra daquele cordão com duas correntinhas? Olha aqui, ó. Tô tentando abrir ele aqui. Abrir, tá vendo? Você vai passar a agulha pela última correntinha deste cordão. Pegando dos dois lados. Veja só, dos dois lados. Puxe uma laçada por ela, e arremate de uma vez só. Você terá feito um ponto baixíssimo. Na continuidade, a execução se dá da seguinte maneira. Faça uma correntinha, e sobre o mesmo ponto de base, faça um ponto baixo. Então, aqui está o ponto baixo. Lace, e no próximo ponto, faça dois pontos altos no mesmo ponto de base. Então, aqui, estou fazendo o primeiro, lacei, e estou fazendo o segundo. Faça uma correntinha para dar espaçamento. Aqui, lace de novo, e no mesmo ponto, faça dois pontos altos. O primeiro, e o segundo. No próximo ponto, você passará a agulha, e fará um ponto baixo. Lace novamente, e no próximo ponto, trabalhe pontos altos da mesma forma que nós fizemos anteriormente. Então, veja que aqui eu tenho dois pontos altos. Faça uma correntinha, lace, e trabalhe novamente dois pontos altos no mesmo ponto de base. Olha lá. Novamente, no próximo ponto, faça ponto baixo. Continue a execução desta forma, até você alcançar o primeiro ponto baixo desta carreira. Observe que ao alcançar a última pétala da sua execução, e encontrar novamente o ponto baixo inicial, veja ele aqui. Nós não temos outra alternativa, se não encerrar a carreira com um ponto baixíssimo. Então, localize o ponto baixo e passe a agulha por ele, e puxe uma laçada. Esta mesma laçada, deverá passar também pelo ponto que estava na agulha. Encerrando, então, a primeira carreira de pétalas da sua execução. Na continuidade, faça um cordão de uma... Duas correntinhas. A sua execução irá para a parte de trás, e nós agora não teremos como vê-la. Então, o que que acontece? A agulha vem aqui pra trás, veja. Olha aqui pra onde ela vem, ó. Aqui é a frente, aqui é atrás. Você deverá localizar os pontos aonde você fez ponto baixo. Então, veja. Isso é ponto baixo. Tá vendo aqui o ponto que você pegou pra fazer o ponto baixo? Ok. Aqui do lado, você tem uma alça, uma altura de ponto. Não é isso? Então, você vai jogar a agulha para trás, passar a agulha para frente, pelo espaço daquele ponto baixo. E jogar para trás novamente. Agora, eu consigo te mostrar. Olha aqui como é que ficou. Você deu a volta na agulha aonde você tem uma alça. Lace e puxe a laçada para fora. Ficou com dois pontos na agulha. Lace de novo e puxe pelos dois pontos. Você fez um ponto baixo. Olha aqui o que que aconteceu. Faça uma, duas e três correntinhas. Agora, eu tenho que trabalhar aqui atrás, ó. Pera aí. Tá vendo aqui o espaço do ponto? E olha aqui uma alça de novo, ó. Você pegou essa? Vou passar aqui pra você ver. Você pegou essa? Olha ela aqui, ó. Nós pegamos esta. Temos que pegar esta agora. Então, ainda lá atrás. Passe a agulha para frente e volte para trás. Novamente, o ponto fica por entre a agulha. Veja ele aqui. Lace, puxe a laçada para fora. Lace de novo e ponto baixo. Novamente, opa, novamente. Uma, duas e três correntinhas. Vamos localizar o próximo ponto. Olha ele aqui, ó. Eu estou aqui, ok? Olha o próximo aqui. Agulha vem pra frente e volta pra trás. Puxo a laçada e com nova laçada, ponto baixo. Vou alargar. Nesse momento, você está fazendo as alças que receberão, novamente, pétalas. E nós deveremos contornar a parte de trás todinha com estas alças. Então, eu estou indo lá fazer as minhas e eu volto na sequência com vocês. Cheguei, então, ao final com o meu último cordão de três correntinhas. Agora, eu obtenho, eu alcanço aquele cordão de duas correntinhas que eu fiz para virar para trás. E olha o ponto baixo que eu fiz aqui, ó. Vou passar a agulha por este ponto baixo, puxar uma laçada para fora e arrematar com um ponto baixíssimo. Nesse momento, eu deverei começar a trabalhar, novamente, as pétalas. Então, a execução passa a se dar da seguinte forma. Passo a agulha pela primeira alça de correntinhas e puxo uma laçada. Laço de novo e faço ponto baixo. Laço, passo pelo cordão, puxo uma laçada. Laço de novo, arremato tudo de uma vez só. Meio ponto alto. Laço de novo, passo a agulha pelo cordão, puxo uma laçada. Laço de novo e arremato dois. Laço de novo e arremato dois. Ponto alto. Faço uma correntinha. Repito a quantidade de pontos, só que agora, começando pelo ponto alto. Então, laço, passo em volta do arco e puxo uma laçada. Laço e arremato dois. Laço e arremato dois. Fiz, então, o ponto alto. Novamente, laço, passo pelo arco. Puxo a laçada e com nova laçada. Arremato tudo. Meio ponto alto. Sem laçada, porque agora é ponto baixo. Passo pela alça, puxo a laçada, nova laçada, arremato os dois. A primeira pétala da segunda carreira de pétalas está feita. Vamos de novo. Próximo arco. Faço um ponto baixo. Laço. Faço um meio ponto alto. Laço, faço um ponto alto. Repare que isso daqui é a segunda pétala. Faço uma correntinha. Volto a trabalhar no mesmo arco. Laço, faço ponto alto. Laço, faço meio ponto alto. Não laço, porque é ponto baixo. E faço ponto baixo. Tenho já duas pétalas executadas. Vamos continuar a execução desta forma. Com mais esta carreira de pétalas encerradas, devo encontrar o ponto baixo inicial, passar a agulha por ele, puxar uma laçada e arrematar com o ponto baixíssimo. Novamente, faça um e dois pontinhos. Joga pra trás. Agora, fica mais fácil, inclusive, de achar, porque você já tem o ponto do arco aqui, ó. Tá vendo? Passe a agulha por ele, joga pra trás e puxa a laçada pra fora. Veja aqui, ó. Dois pontos na agulha. Lace de novo e faça o primeiro ponto baixo. Gente, não eram três correntinhas no cordão antes? Agora, são quatro. Então, uma, duas, três e quatro. Localiza o próximo, veja aqui, ó. Pétala e aqui está a junção das duas pétalas. Passe a agulha para frente e volte para trás. Puxe uma laçada pra fora. Tendo dois pontos na agulha, lace de novo e faça seu ponto baixo. E, novamente, uma, duas, três e quatro correntinhas. Localiza o próximo espaço. Vem pra frente e volta pra trás. E faz o ponto baixo. E assim, vamos repetir o processo até, novamente, encerrarmos esta carreira com outro ponto baixíssimo. E assim, vamos repetir o processo até, novamente, encerrarmos esta carreira com outro ponto baixo.